Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Carro de Garagem, hoje está eu e o Gustavo aqui do lado o Vectra está aqui atrás, mas hoje não é vídeo com o Vectra galera hoje a gente vai gravar um carro diferente, primeira vez que a gente grava esse tipo de carro aqui para o canal gravar de fato, porque tem vídeo com outros tipos de carro desse mesmo segmento, digamos parecido com esse que a gente vai gravar hoje então você que gosta de carro JDM, hoje a gente vai gravar um para vocês aqui no Carro de Garagem acho que nem cai não né Bom galera, então a gente já está aqui dentro do carro, dentro do 370Z, como falei para vocês o JDM é o primeiro que a gente grava aqui, na verdade já apareceu no canal o R35, o GTR que o René tem também só que não foi um vídeo assim igual a esse daqui, tipo um vlog, foi mais um, lembra do René que a gente gravou por agora o GTR a gente colocou o Franço faz muito tempo atrás e agora a gente está aqui dando um rolê no 370Z também na Nissan, só que esse daqui é o mesmo né René, então ele tem algumas diferenças para o 370Z comum exatamente, a suspensão dele é bem mais dura do que a dos 370 de outras versões porque na verdade o 370Z tem bastante versões, nem eu sei ao certo todas, mas tem Touring, tem Sport, tem Cabrio, tem uma que é edição não sei o que lá, algum aniversário então ele tem bastante versões, mas a Nismo sem dúvida alguma é a que mais se destaca né, o aeropólio traseiro alto ele tem, na verdade todo o kit aéreo dele é diferente do outro, desenho da roda desse carro eu acho é linda, espetacular, maravilhoso essa roda é sensacional é, eu lembro quando eu vi aquele R33 GTR branco que tem no Japão com o jogo dessas rodas cara, eu vi aquilo e fiquei pirado, eu revirei e falei, vou comprar um jogo de roda desse para a cor número 33 também as rodas então são fenomenais eu não sei dizer ao certo se tem mais coisas que diferenciam além disso que eu falei agora, também a barra de torção dianteira LSD né LSD, o motor tem mais potência, a Nissan declara para os mismos 350 cavalos e assim, esse carro por enquanto, mecanicamente ele não tem preparação nenhuma só, eu já comprei ele com essa válvula de escape né, dá para escutar aí ele está com a válvula aberta mas fora isso, mecanicamente por enquanto ele está inteiro em original e as molas que foram trocadas agora, colocou um kit de mola da HIR ficou bem legal também o resultado, o carro não fica raspando é um carro que ficou gostoso de andar e meu, o trabalho da suspensão está espetacular então meu, é um carro que eu fiquei bastante feliz aí com o resultado só de detalhe estético pouca coisa que eu fiz, ficou bem legal o ideal é isso né, esse aqui é um esportivo raiz né Renê o Transit Tatoz é um esportivo raiz câmbio manual, lógico, uma diferença também das versões comuns que tem a opção do câmbio automático né, do Transit Tatoz é comum aqui não, aqui é o câmbio manual com o S-Moji que faz o Tatoz automático não estou acelerando isso eu creio que a Nissan tenha feito porque os carros mecânicos da Nissan, os câmbios manuais da Nissan eles têm uma tendência a ter um desgaste prematuro de anel de sincronizado que é o que freia as engrenagens ali para você fazer a troca principalmente na reduzida o anel de sincronizado ele é exigido e a partir do momento que o motor acerta o giro o anel de sincronizado quase não trabalha entendeu, essa subida de giro que o motor faz ajuda o anel de sincronizado a não ter que trabalhar então eu creio que eles tenham feito em parte por conta disso e além disso o barulho é animal né, quando ele faz essas... é sensacional, ainda mais com essa válvula que está aí então vou pegar uma reta de asfalto melhor aqui você vê que assim, mesmo usando roda traseira 10,5 está lá 10,5 essa roda, a primeira marcha dele chega a distracionar vou até desligar o motor de estabilidade aqui para não cortar o motor se não cortar muito né, esperar o seu carro apanhar o seu carro é, quem não anda tanto assim né ele está gravando também? está gravando, está tentando né, como ele está sozinho se ele quer pegar alguma cena aí está aí galera, vamos ver que pra ela não acompanha não, não tem gente vamos lá vamos lá vamos lá Que ronco sensacional O V6 aspirado é O aspirado tem que ter uma vantagem E aquela coisa, não é um carro assustador Mas é um carro gostoso O que eu acho legal Do motor aspirado é isso Como é uma aceleração bem linear É um carro que fica prazeroso de dirigir Porque ele não te assusta O carro turbo como tem aqueles coices Aquela subida muito abrupta de potência Às vezes ele te assusta Então você acaba ficando um pouco tenso O aspirado não, você sabe que da hora que você puser a marcha Até o corte ele vai linear Ele não vai te assustar Então isso é bem bacana Dos carros aspirados Mas o GTR por exemplo Que é um V6 Biturbo Lógico que vai dar muito mais Mas ainda assim, mesmo sendo Biturbo O carro turbinado tem um ronco mais Só que o GTR não O GTR tem um ronco também sensacional O GTR ele é um carro turbinado Que ronca mais alto que eu já ouvi Geralmente os turbos do turbo Eles tem um barulho bem abafado Mas o R35 ele Nossa cara, ele ronca mesmo E galera, como o Renê falou Nossa, olha que ronco sensacional É, a gente Eu acordei várias vezes Eu acordei várias vezes com o ronco do GTR Até chamar o Renê Eu acordei aqui, passou aí com o GTR Nossa, que ronco E nossa, eu acordava 6 horas da manhã o Renê saia com o carro Passaram na rua, né Porque a gente mora próximo Pra girar aqui E acordava com o ronco do carro Que nossa, é absurdamente alto E é lindo Além de ser alto, ele é lindo Mas o 16 aspirado Nossa, o carro aspirado é um tesão, né Aí galera Então, por fora, esse que é o carro 370, a gente tá trocando uma ideia aí com o Renê E tá aí, ô bichão Que carro lindo, hein galera Cara, e que ronco lindo Vem aí Gustavo Bonito o ronco por fora Sensacional Sensacional Tá aí, ó Mostrar um pouco da frente dele Ó a roda A roda desse carro É linda, cara Nossa Um dos modelos de roda mais bonitos que eu já vi E a frente Sensacional também Agora o Gustavo vai ir Eu vou ir no Vectra Gustavo vai aí no 370 Corrêner O que você vai entrar na avenida? O que você vai entrar na avenida? E tal course Ele talvez Caraca, né? Chegar agora Ele anda mais do que eu pensava Anda, anda bem, cara Ah, é que nem eu falo, né? É um V6 aspirado Então não dá pra esperar milagre Mas considerando que é um V6 aspirado Ele anda bem pra caralho Isso é muito legal, cara Ah, o sisteminha do nunca-taco, cara Que negócio da hora isso Ah, isso aí Olha o que ele segura o giro Só agora que ele soltou Ai, que legal É, do caralho Começou nele, né, esse sistema Começou nele Eles fazem isso justamente, ó Pra evitar o trabalho do anel sincronizado, entendeu? Se você acerta o giro, é que nem dirigir sem embreagem Por exemplo, a quarta Não pisei na embreagem, quinta, entrou Então quer dizer, se você acertar o tempo De engrenar a marcha com o giro do motor O sincronizado não trabalha Só que na reduzida isso é muito difícil, né Pra você passar a marcha pra frente Ainda não é difícil você não usar a embreagem Agora pra reduzir é difícil Então ele pega e ele mesmo faz isso, ó Ele sobe o giro e a marcha entra Tá legal o carro O pneuzinho também não dá pra forçar muito Não, não, esse pneu tá... Você percebe que até o carro tá um pouco instável já Porque o pneu traseiro já não é... Aham, casca que rompiu Cara, esse bloco é sensacional Aí que tá a graça da aspirada Cara, ele anda bem, vai pra aspirada, cara É, se tiver mesmo os 350 cavalos Que a Nissan declara pro 370 Zenismo Pô, é uma potência legal, cara E segundo o Josué Fazendo nesse carro Os filtros de ar Intake Escape full E um remap Por o que dá um linho legal Se você conseguir chegar próximo a 400 cavalos Pô, pra mais, é bom A única pena desses motores É que o corte de giro deles é chato, né Não é um corte de giro Igual dos mais antigos Que faz Ah, ele é um corte limpo Ele segura o acelerador, quer ver, ó Ah, é aquele corte limpo, né Exatamente É um corte sem graça Tinha que ser igual dos Honda Mas é, meu Eu acho que tudo isso as montadoras já fazem Pra evitar do pessoal estragar o brinquedo, né Porque a galera não tem noção O cara ele não quer Ele não quer chegar no corte e passar a marcha Não, ele quer chegar no corte e deixar no corte Vá, 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 vá Aí chega uma hora que o negócio não aguenta, né É a segurança Exatamente Eu acho que eles já fazem isso pensando justamente na segurança Mas é um carro bem legal Ah, muito legal Esse é o carro pra diversão, né Total, né Um carro bem no chão Gostei bastante desse carro O pessoal fica muito falando só do 350Z E dá uma... Uma... Vamos dizer assim Fica deixando o 370 meio de lado, né Apesar de que eu não conheço as outras versões Não gandei num 370 que não seja anismo Mas essa versão, cara Essa versão é... É legal Animal, né Nossa Ele é um carro um pouco maior que o 50Z, né Sim, sim Mas os paralama bombadão deles assim, meu Tanto do 50Z como do 70Z Isso é uma coisa que eu acho muito legal na linha do Z Isso é verdade Nossa, cara, que carro legal De fora, eu vi esse ronco aqui É animal, né É animal, cara É animal Tá louco Cara, ó Tô apaixonado com a calibragem pra gente mandar o burn-out daqui a pouco Dá o vectron aqui também Show de bola, cara Que carro divertido É a diversão total no carro deles Esse é um carro feito pra isso Pra se divertir É animal, né O que é isso? 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 O que é isso?